Pegou? Aí gurizada, pegou? Peguei Meu Deus do céu Fala gurizada E aí pescador Vamos iniciar esse vídeo aqui de uma forma diferente Estamos saindo aqui da pescaria E hoje foi uma pescaria diferente Vocês vão ver aí no vídeo A gente foi extremamente surpreendido Porque a gente já veio cinco vezes nesse lugar E há cinco vezes a lagoa está diferente Há cinco vezes a gente teve que pescar diferente O comportamento do peixe é diferente E o jeito de pescar também teve que ser diferente O Chris está aqui Fala gurizada, beleza? E a gente veio logo após uma tempestade Aqui um temporal E aqui a gurizada Foi impossível de passar até a lagoa Porque desbarrancou a estrada Essa é a Segunda parte desse vídeo A estrada desbarrancou E a lagoa está mais de três quilômetros à frente Aquele lugar lá na frente As aquareiras lá Aqui, bem aqui assim Lá que era o acampamento E no fim a gente pensou que ia ter que acampar aqui E caminhar até lá para pescar Mas ali na frente, Curizada Logo aqui na frente Tinha um alagado A gente foi testar Ali bateu uma isca artificial No fim bateu só a traíra boa Jundia bom também A gente até caminhou um pouquinho No outro vídeo você vai ver A gente caminhou um pouquinho até a lagoa lá para pescar Mas no fim a pescaria aconteceu Toda aqui na frente do acampamento A gente foi muito surpreendido Então acompanha esse vídeo Porque tem muito peixe Muita ação de peixe De tudo que é tipo De isca artificial De isca natural Traíra boa Jundia bom E até uma surpresa Um peixe que geralmente não pega na artificial Está aí no vídeo Então acompanha a gente Deixe teu like Compartilha o vídeo com teu amigo pescador Te inscreve no canal E vamos ver essa pescaria Porque ficou bacana, Curizada Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo Fala aí, Cris É isso aí Quero agradecer a todo mundo que assiste a gente Que está Que nem o Lucas falou ali Não esquece de deixar teu like Comentar Compartilhar com o amigo E deixa aí também O que tu achou da pescaria Dos peixes Até uma sugestão Daqui a pouquinho de lugar Sobre o vídeo Quero agradecer aí a parceria E lembrando Lembrando que o canal Vai completar um ano agora Em novembro, Curizada Verdade E a gente vai estar fazendo Um encontro aí De alguns amigos do canal Para estar comemorando isso E a gente vai mostrar isso aí Para vocês também Show de bola Valeu Vamos para a pescaria Olha, Cris Cris, Cris, Cris Grava Uh Veio Veio, hein Veio 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 Ó Ó Um diazinho Vem, Cris Top, hein Esse aqui vai para a vista Oi, bem escuro, né Viu o que eu falei Bem escurinho Do banhado mesmo Ah, mas é muito tripescar Sim, cara A linha começa a esticar Esticar, né É bacana mesmo, cara Esse aqui vai para a vista Vem Vai, Cris Show de bola Olha a coloração dele aqui, cara Que legal Pera aí, pera aí Eu não estou pegando Todo malhadinho, ó Pera aí Que tri, né Bonito, né Aí Dá um Jundiarara Vai para a vida Vai Show de bola, Lucas Bora Pegou? Errou Aí, Cris Pegou, ó Um Jundiá Pegou um Jundiá De artificial, cara Rapaz do céu Pegou um Jundiá, rapaz Mostra aqui Meu Deus, gurizada E aí, gurizada Olha aí Pelé do peixe Pegou um Jundiá No mini crank Olha aí Caramba, meu Que baita Jundiá Show de bola, hein Pelé Pelé é sempre surpreendendo, né Mas é muito cagado, cara Pegou um assim, cara Eita, esse é bom, cara Eita, esse é bom, cara É bom, cara Tá nadando, ó Tá nadando Eita Mó Aí Errou Aí E o homem tá sem freio Tá nadando, ó Tá nadando Vamos ver Ó lá Ó lá Ó lá Não, não, Lucas Pra cá, meu E aí vem! E aí gurizada, olha aí, sisteminha diferente que eu fiz ali, olha aí Olha aí, isso de um dia bonito né? Rapaz! Olha! Que loucura cara! Top! Lambari né? Lambari! Tiazinho? Aí! Olha ali, olha ali! A traíra cara, nossa cara, peraí, peraí Bruno! Vem, vem, traz! A maior traíra de todas cara! Cadê o alicate de contenção Cris? Meu irmão! Calma, calma, calma! Calma! Vai escapar cara! Vai escapar cara! Tira, tira, tira! Uhul! 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 Gravei o que deu né cara! Ah cara! Quase escapou Bruno! Mostra pra nós aqui! Meu Deus do céu! Vai! Sai um pouquinho da sombra! Deixa eu pegar a regra! Ah! Que caco de traíra cara! Sai o toco! Um pouquinho! Meu Deus cara! Fala gurizada! Paramos aqui agora pra comer um almoço! Pai ali ó! Saindo churrasquinho ali do pai ó! Fala aí Cris! E aí! Hoje né! Rendeu! Deu umas traíras boas! O Bruno pegou a maior que a gente pegou nesses dias né! O Brunão aí ó! Só pra brindar o retorno dele pra o grupo né! Aí! Depois de muito tempo! Pô! 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 Bem gelado! Mostra aí! Isso aí ainda mais ele pagando né! Mostra aí fica aí pra nós Cris! Ele pagando tá bom! Aí ó! A gente tá pegando aquela calibrada né! O ajuste fino no feeling do peixe! E o detalhe tem mais! Ah gurizada ó! O que que a gente quer mais gurizada? Olha isso aqui! Olha isso aqui! Ó! Aí ó! E aí Sérgio! Como é que tá a pescaria? Beleza! Muito boa! Muito boa! Vamos lá né! Muito boa! Muito boa! Muito boa! Aí gurizada! Tamo aqui! Vamos comer esse almoço aqui! Comer essa carne! Tomar uma cerveja! E de tarde! Vamos pescar mais! Porque ainda tem gurizada! Hoje de noite então! Só quero ver! O desafio agora é quebrar o recorde do Bruno ali ó! De maior peixe né! Que até agora tá sendo do Bruno ali! Mas vai ter gurizada! Vai ter! Isso aí! Nós fomos pescar lá em São Luís Gonzaga no Rio e Camacuã! É uma história de pescador! É! Aí eu ia lá em Camacuã! E tamo subindo ó! O rio! Bem devagarzinho! Com a isca artificial atrás! Quando chegou na cachoeira! Parou! Não subiu mais né! Trancou o barco! E aí eu disse assim! Bah! Fui recolher minha vara! Tá trancado! E quando eu puxei! O Dourado pulou! Então pulou mesmo! Pulou! Pulou e veio! Aí larguei ele dentro do barco! E aí tu acordou! Num saco de linhagem! Num saco de linhagem! Dentro do barco! E ele vinha pulando! Pô! 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 Eu empurrei duas vezes ele pra lá assim! E empurrei pra longe né! Aí uma hora eu me irritei! Eu tava pescando! E ele veio de novo! E eu enfiei o pé! E ele tava de boca aberta! Rapaz! Ele fechou a boca! Partiu a unha do dedão em cima E arrancou a parte de baixo do dedão! Aí tu acordou! Tava embaixo do carro! E dormindo! Baixava de boca na mão! É verdade! Verídica! Isso é Verídico! Esse é Verídico! Vem é Eric! Pô Sérgio! Oh Sérgio! Não ajuda! Que perigosa Sérgio Mas... Lá usou todo um barco de sangue Porque veio uma sangueira Então o peixe te pescou então Eu achei que ele tinha que arrancar e cortar do dedo dele Pô, o pé mas não deu Mas olha O pior eu acho que é O mais incrível é pegar o peixe de carro Ah pegar um peixe com carro É um negócio... Mas pegaram Pescador dele Passei na... Pescador de... como é que é com... Parati Pescador de Parati Parei lá no seco Olhei embaixo do carro Quantas libras tinha a Parati? 17, 20 Aí gurizada Um boi morto aí ó Talvez da enchente sei lá Não sei do que que ele morreu Mas olha aí Tá toda a alçada dele até o crânio ali ó Encontramos aqui no mato Os guris estavam dando uma explorada aqui Pega ali Cris Pega a cabeça Pega a cabeça Pega aí Olha ali Os dentes tudo ali ó Pega a cabeça A arcada dentária tudo Olha aí gurizada Tá mas tu tá virando... É tu tá mostrando... Aí agora o barco Cabeção meu Olha lá os osso tudo dele ali ó Morreu de que será esse boi Bacia ó... Será que foi alguma cobra que mordeu Ou será que foi da enchente mesmo? Que loucura gurizada É isso E aí gurizada Bater mais uma isquinha agora Fim de tarde né Tomamos um cafezinho ali Agora tô indo ali bater mais uma artificial Se não tiver entrando traíra Eu já vou passar pra isca natural daí E ver se sai alguma coisa hoje ainda Daqui a pouco cai a noite Geralmente nesse horário A atividade do peixe começa a crescer bastante E nós vamos Tentar tirar mais um peixinho Na pescaria nesse fim de tarde E na pescaria noturna gurizada Vamos lá... Vamos pra pescaria Lugar maravilhoso aqui Passei... A gente passa o ano inteiro esperando esse tipo de pescaria Acampamento Vamos lá... Vamos tirar algum peixinho Antes de... A janta ficar pronta Bora lá... Vamos lá no outro... É aqui... É Vai recolher? Pegou? Aí gurizada, Cris ó Traz Cris Boa Pega aí gurizada Mostra pra nós aí A alicate de contenção tá aí? Não tá né? Se mete rapaz Aí Boa cara Aí gurizada Boa traíra cara Boa Top Aqui ó Ah cara Que traíra hein Açãozinha aí de tarde Grizada ó Mortal hein Cris Vai Vai Isso aí não escapava mesmo Aí Aí Cris Mostra aí Traeirinha gurizada ó Bateu ali no frog E o interessante O interessante O interessante É o seguinte ó A traeira para Parece que não tem nada De repente volta E é assim gurizada Tem que continuar tentando Tem que mudar de ponto Tem que insistir um pouco Tem que insistir um pouco no ponto também Porque as vezes ela tá um pouco lenta Mas tá por ali Né? Isso aí gurizada Um frogzinho né Cris? Mostra o frogzinho pra nós Cris com uma vara 17 libras Uma carretilha marina esportes E o frogzinho preto né gurizada Ali ó Ela bagunçou todo o frog Tirou todo o frog do lugar ó Aí gurizada Fala gurizada Paramos um pouquinho com a risca artificial agora Tava bem baixo a atividade de peixe O Cris pegou uma E depois parou Agora voltamos pra cá ó Pra um pontinho estratégico Aqui a gente tava pescando de manhã E pegamos bastante peixe E vamos tentar com riscas naturais né Os guris tão ali ó Dando uma descansada Aí gurizada beleza? Aí ó A gente bateu bastante A gente sentiu o céu agora Mas tava com Tem muito vento Daí como a gente tá cansado já De caminhar e né Dar uma descansadinha Jogamos a linha com lambari E vamos dar um tempinho Daqui a pouquinho Já tá finalizando a tarde né A gente tenta mais um pouco ali É e quando cair a noite Geralmente também aumenta bastante A atividade de peixe Vamos fazer uma pescarinha noturna também Pra ver o que que sai ainda né gurizada Então tá vamos lá Não te esquece Deixe teu like Compartilhe o vídeo aí Com os amigos pescadores Ajuda a gente a continuar Produzindo conteúdo Mostrando as pescarias Te inscreve no canal Valeu gurizada O Bruno pegou aqui ó O Bruno pegou aqui ó Aí E o que que é? É? Aí Jundiazão? Olha aí Mostra pra nós aqui hein Olha aí E tu viu que o Jundiaz Tu viu que o Jundiaz aqui É mais escuro do que lá embaixo? Lá eles são mais claros? Tá aí o Naco Show de bola Tchau pra quem namora Tchau obrigado E aí gurizada Pescaria noturna agora E aí gurizada O Lucas teve uma açãozinha aqui Vamos ver Olha aí Aqui ó Olha o trairão Olha o trairão Olha o trairão Tem que descer ali meu Desce aí hein Puxa pro lado de lá meu Não Trancou Não vai escapar Não vai não Tá bem enterrado Calma aí Calma aí Saiu 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 Isso aí Aí Vai O primeiro da pescaria noturna hein Tá bem difícil Aí Trairinha Aí Aí ó Show de bola hein Lucas Boa Primeiro Primeirinha da noite Vamos que vai vir mais Isso aí E a linha ela não enchecou a linha cara Ficou É E ele ficou paradinho né É Daí na hora que tu começou a puxar Que ele começou a dar Mas eu estranhei que ela foi muito pro lado Tava muito solta Sim Bora Nunca tinha usado Sem chumbo Sem nada né Mas tá dando bastante resultado A tarde pegamos bastante E agora Veio a primeira aqui ó Vamos continuar pescando Show de bola Bora lá Desliga a tua lanterna hein tio Tá aí Tá aí Tá aí gurizada Jundiazão do tio ali ó Agora ali na boia ó Linhezinha de espera Jundia do tio aí Pelé do peixe né Pelézinho 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 E aí pessoal ó Já é a quinta vez que eu venho pescar nessa propriedade aqui Um amigo do meu pai consegue o acesso aqui como fazendeiro Não é sempre que a gente vem né Nos últimos cinco anos Eu vim cinco vezes Dessa vez a gente não conseguiu chegar até a Até a A lagoa Que é uns três quilômetros pra lá Mas aqui ó Formou uma água Juntou uma água aqui ó Da enchente ó Acredito Não sei E Ficou ali porque é uma parte mais baixa A gente acabou batendo isca aqui nesse alagado E aqui saiu muita traíra Saiu muita traíra mesmo Na artificial né E aqui eu tô tentando Ainda bater mais uma isquinha antes de ir embora Vamos ver o que que sai Mas tu vê né Pescaria é sempre surpreendente Nenhuma vez que eu vim aqui Foi igual a pescaria O local tá sempre mudando Sempre nos surpreendendo a natureza né Mudou muito aqui Todas as outras vezes foi assim também mudou muito E a pescaria também tem que ser modificada né Porque se não Se a gente for tentar pescar sempre igual no local A gente acaba não tendo muito resultado Vamos lá gurizada Vamos dar mais umas Bater mais uma isquinha Antes de ir embora aqui Olha aí gurizada A treirinha aqui ó Vamos ver se ela veio Vamos ver se ela veio Peguei 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 Escapou Peguei Peguei Agora peguei Agora vem Agora vem Aí gurizada Aí gurizada Errou 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 Aí gurizada Trairinha na saideira Top 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 Esse lugar é demais gurizada Esse lugar é demais Olha aí Aí gurizada Aí gurizada Mais uma treirinha Vamos lá gurizada Vamos lá Vamos lá E aí E aí Aí gurizada Bruno ó Bruno pegou a treira ali ó Bateu a treirinha Oh rapaz Oh Traz, Bruno. Vai, é boa, hein, cara? Bruno só pega as grandes E aí, rapaz, olha aí Arutou, gurizada Chegou, o pai chegou de novo Rapaz, olha aí o tamanho Estamos vivos ainda Mostra aí, Bruno Cara, eu falei pra ele, hein O que eu te falei? Eu não passei ali com a isca Top, cara, pega aqui Se tu ia passar, eu ia pegar Eu falei pra ele, ó Ah, ele tem ali, o alicate de contenção Charutua, nega, velho, ó Aí, mostra aí, mostra Essa daí foi a que estava escapando de ti ontem Nossa, aí que bicho em charutua Era o co-esquimbo do vagão Top, cara É, de repente é a cor também, meu Mano, não sei o que vocês chegaram lá Não, não vi Aí, mostra aí, Bruno Vai mandar pra vida, Bruno? Vamos pra vida, né? Chega já, né, foi bom no final de semana Quer que eu largue ali dentro? Pode ser É, vai, tu ali tá de bota, hein Grava ali também, ó Só cuida pra não cair o alicate Aí, gurizada Ela vai pra vida, gurizada, ó Trairinha Já espera aí dentro que eu vou pegar a outra Aí, gurizada, ó Oitenta por cento desse preço, meu Ah, vou me atolar aqui, cara Faz aí na água, ó Limpa, dá pra cá com ela Vai lá, mano Ah, você vai embora Aí, falta ela aí É, gurizada Foi pra vida Foi? Foi, já Foi pra vida, gurizada E aí, gurizada Fala aí Como é que foi a pescaria? Ah, a pescaria foi boa Bastante peixe Traíra Jundiá Agora a gente tá finalizando, né Depois de três dias Acampamento show Pessoal muito parceiro E bora pras próximas, né Vamos ver como vai ser E aí, Pelé Como é que foi a pescaria? Muito boa Muito boa Bastante peixe Tá bom, já Tá bom Tá bom Aí, gurizada Terminando aqui, ó Desmontem, hein No fim, a gente achou Que acampar aqui Ia ser uma dificuldade Ficou bem longe da lagoa Onde a gente tá acostumado a pescar Mas no fim, ali no alagado Ali Foi onde deu o show, né, gurizada Pescaria é isso daí A gente tem que tá se adaptando E é a graça da brincadeira, né Terror delas aqui, ó Matadeira Matadeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau